Oi, gente boa! Mais uma questão de matemática. Na figura, o arco AC é 1 quarto de uma circunferência de centro D e o arco AB é 1 oitavo de uma circunferência de centro C. O segmento AD mede 2 cm. Qual é a área em centímetros da região verde? A, 2, B, π, C, 4, D, 2π, E, 4π. Então, nós temos aqui uma figura em que o examinador deu os detalhes aqui no enunciado da questão, perfeito? E nós temos que calcular essa área aqui que ele chama de área verde. Então, vamos à resolução. O arco AC é 1 quarto de uma circunferência de centro D. Ora, se é 1 quarto de circunferência, a circunferência tem 360 graus. Então, 360 graus dividido por 4, nós temos 90 graus, o que é um ângulo reto. Então, eu disse aqui que esse ângulo aqui vale 90 graus e, a partir disso, eu coloquei o dado aqui que esta distância daqui para cá vale 2 e esta também em 2, conforme o enunciado da questão. Bem, o valor da área em vermelho, eu disse que essa área aqui era a área em vermelho, certo? Essa área aqui de baixo, olha. Essa área total aqui em vermelho. Então, essa área em vermelho é πr², que é a área do círculo, certo? Como ela é 1 quarto do círculo, então, é πr² dividido por 4. πr², se o r vale 2, é π2² dividido por 4. 2² dá 4, 4 dividido por 4 aqui embaixo, resta apenas π, que é o valor dessa área em vermelho. Pelo teorema de Pitágoras, a gente pode encontrar, por exemplo, o valor desse x aqui, olha, que nós temos. Porque eu sei que este cateto aqui vale 2, este outro cateto também vale 2. Então, fica x² é igual a 2² mais 2². x² é igual a 4 mais 4, que 4 mais 4 daria 8. Vamos deixar assim mesmo, x² é igual a 8. O cálculo da área azul. Eu chamei a área azul, essa área aqui, total, olha, certo? Área azul. Então, o arco AB é 1 oitavo da circunferência de centro C, conforme anunciado. Então, é πr² sobre 8. Ora, mas o r aqui no caso, se você observar, é o próprio x que eu calculei anteriormente. Só que este x, eu deixei x² para facilitar o cálculo, porque eu vou usar aqui como r². Por isso que eu deixei este x² anteriormente. Então, fica πx² por 8. O que é? x² vale 8, eu substituo. Por coincidência, eu posso cortar este 8 com este 8, né? Que daria 1 e sobraria apenas π. Continuando a resolução da questão. Determinação da área em laranja. Eu chamei da área em laranja esta área aqui, olha, certo? Esta área em laranja, eu vou calcular da seguinte forma. É a área do triângulo. Base vezes altura por 2. Onde eu posso chamar, por exemplo, a base como sendo este cateto, não é? E a altura como sendo este outro cateto aqui, perfeito? Então, fica 2 vezes 2 dividido por 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E eu vou calcular agora a cálculo da área em marrom. Que aí eu vou chamar a marrom esta daqui, certo? Bem, a partir disso, o que é a área em marrom? É a área vermelha menos a área laranja. A área vermelha anteriormente, eu calculei e valia π. E a área laranja valia 2. Então, é π menos 2, perfeito? E o cálculo da área verde? A área verde é igual a área azul. A área verde é esta, portanto, certo? É o quê? É a área azul menos a área marrom. A área azul, que eu calculei, vale π. A área marrom vale π menos 2. Então, é π menos π menos 2. Então, vai ficar π menos π, que é este daqui. E este menos com menos, multiplicando, daria mais. Mais 2. Então, ficou π menos π mais 2. π menos π dá zero. Então, é zero mais 2, que dá 2. A resposta seria o item A. A de avião. É uma questão bastante interessante, que envolve subtração de áreas, como vocês viram aqui. E nossa resposta, portanto, já foi dada, que seria o valor de A2. Está aqui. A2. Eu gostaria de pedir que você avaliasse se gostou, não deixe da vídeo-aula aí no like ou joinha. Caso tenha gostado, por favor, inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado pela atenção.